Olá, você se preocupa com o que o seu filho assiste na TV? Para ajudar os pais a fazer esse controle, o governo federal criou a classificação indicativa. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Intervista com Davi Pires, diretor adjunto do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça. Tudo bem, Davi? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Bom, Davi, que tipo de influência uma programação imprópria pode exercer sobre as crianças? Bem, diversas influências, né? Tudo que nós vemos na TV, que vemos no cinema e que as crianças jogam, crianças e adultos jogam nos jogos eletrônicos, tudo isso de alguma forma influencia, porque lida com a emoção. E as crianças estão na sua fase de construção da sua subjetividade. Ou seja, essas crianças estão ainda não só crescendo fisicamente, mas também construindo-se emocionalmente. Então, quer dizer, tudo que influencia de alguma forma este emocional, o psíquico da criança, pode influenciar, pode causar algum dano a essas crianças. Por exemplo, a exposição antes do momento de cenas que envolvam erotização, pode resultar na erotização precoce das crianças. Gravidez na adolescência, enfim. A imitação da violência para crianças muito pequenas, pode também as crianças se tornarem um tanto violentas, imitando personagens que vêm na ficção. Isso também se aplica à internet? Também se aplica à internet, mas a classificação indicativa, ela não existe na internet, porque não existe uma lei que faça essa previsão. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado e previu a classificação indicativa, foi em 1990. Ainda não estávamos nesse grau de evolução da internet. Mas existem formas, o governo mesmo já propôs há alguns anos atrás, um debate público sobre a questão da internet, a penalização civil por imagens inadequadas, enfim, por abusos cometidos, e isso está tramitando no Congresso Nacional. Agora, além da TV, os jogos eletrônicos também passam por uma classificação indicativa. Sim, nós classificamos no Ministério da Justiça a programação de TV, tanto aberta como fechada, classificamos cinema e classificamos jogos eletrônicos e aplicativos. O papel de fazer esse controle deve ser exclusivamente dos pais? Bem, é evidente que neste caso, a própria Constituição Federal fala em corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado. No caso da classificação indicativa, o Ministério da Justiça colabora classificando e estabelecendo parâmetros. E evidentemente que a sociedade deve contribuir, as emissoras têm contribuído expondo os símbolos da classificação indicativa, mas a tarefa mesmo de regular em casa o que os filhos devem ou não ver, cabe aos pais. A educação dos filhos cabe aos pais e eles não podem renunciar desse papel. Bom, Davi, explica pra gente como é que funciona a classificação indicativa, como é que ela é feita? Bem, basicamente nós classificamos todas essas obras audiovisuais que eu falei, sob o ponto de vista da existência de cenas de sexo, cenas de uso de drogas e cenas de violência. Mas dentro desses três grandes critérios, há subdivisões e escalonamentos conforme a faixa etária de cada criança. Nós temos seis classificações, que vão do livre ao não recomendado para menores de 18 anos. E esses critérios, eles são revistos, são atualizados? Recentemente nós passamos por uma nova atualização. No mês de março do ano passado, nós lançamos um guia prático da classificação indicativa, que está à disposição de qualquer pessoa que se interessar pelo assunto no site do Ministério da Justiça. Este guia prático estabelece de uma forma muito objetiva, muito didática, como nós fazemos a classificação indicativa. Nós começamos fazendo algumas oficinas para as próprias emissoras, para os distribuidores de cinema, que têm um interesse direto na classificação indicativa. Fizemos oficinas e eles desenvolveram, aprenderam um pouco como é que o Ministério da Justiça faz a classificação indicativa. E hoje nós temos um nível de coincidência entre a classificação feita pelas emissoras e a homologada pelo Ministério da Justiça, muito próxima a 100%. Só para a gente ter uma ideia, quantos programas são avaliados, são classificados por ano? Vocês têm esse levantamento? Sim, nós classificamos em média cerca de 11 mil obras por ano. É um número bastante elevado. Sempre que a gente tem oportunidade de conversar com autoridades que fazem esse tipo de controle em outros países, os nossos números sempre são muito grandiloquentes, porque o Brasil tem grandes redes de TV, tem uma grande produção nacional de TV e também, enfim, tem um vasto território. Então essa preocupação não é só nossa do Brasil, em outros países também eles adotam esse tipo de mecanismo. Sim, a grande maioria das democracias de todo o mundo faz algum tipo de controle. E esse controle, esta regulação que nós chamamos com relação à classificação indicativa, ela é importante porque é importante que as pessoas tenham e todos tenham liberdade de se expressar. Mas a liberdade de expressão, ela também tem que sofrer alguns limites, principalmente quando se trata dos direitos da criança e do adolescente. A maioria dos países faz esse tipo de controle e estabelece horários também, vinculação horária para a TV aberta, como nós fazemos no Brasil. Agora é bom deixar claro que não é censura, né? Não, em absoluto. No caso brasileiro, diferente de outras democracias, no caso brasileiro não existe nenhum tema proibido. Não existe nenhuma cena que o Ministério da Justiça sugira o corte. Nenhum assunto é proibido. Eles apenas são classificados e dependendo efetivamente da gravidade da cena colocada, essa obra pode ser classificada como não recomendada para menores de 18 anos. Quem é que faz esse trabalho lá no Ministério da Justiça? Tem um departamento especial? Sim, nós temos uma coordenação que trata da classificação indicativa. Essa coordenação tem cerca de 30 pessoas, das quais 24 pessoas fazem exclusivamente classificação indicativa, tanto de jogos eletrônicos como de TV, acompanhando, monitorando a programação de TV, porque na TV, é bom que se diga, na TV existe uma auto-classificação. As próprias emissoras classificam as suas obras e o Ministério da Justiça só observa depois que a obra vai ao ar. E aí nós homologamos ou não, ou reclassificamos aquela obra. Bom, no caso da TV a cabo, há um mecanismo para que os pais controlem o que a criança vai assistir. Eles podem colocar até uma senha, por exemplo. No caso da TV aberta, o controle seria essa classificação indicativa? Sim, no caso da TV aberta, existe uma vinculação horária. Dependendo da classificação dada à obra, ela passa em um determinado horário. Por exemplo, livre e 10 pode passar em qualquer horário, mas acima de não recomendado para menores de 12 anos, só pode passar a partir das 20. 14 a partir das 21, 16 a partir das 22 horas e não recomendado para menores de 18 somente a partir das 23 horas. No caso da TV paga, existe uma forma de se bloquear canais. E bloquear os canais, bloquear a programação e isso de acordo com a classificação indicativa. Então, dada essa possibilidade e dado também a peculiaridade do mercado de TV por assinatura, não existe vinculação horária, mas os canais devem expor o símbolo. Eles estão obrigados a expor o símbolo e também o conteúdo das obras. Agora, os pais sabem que existe essa classificação indicativa ou ainda há muita falta de informação? Nós temos algumas pesquisas no Ministério da Justiça que dão conta de uma boa aceitação, de um bom conhecimento. Agora, os pais podem ver a classificação indicativa, como eu digo, é uma informação que se dá aos pais. Ninguém pode escolher sem informação sobre o produto. Então, quer dizer, os pais observam aquela informação e fazem o uso que quiserem daquela informação. Eles podem permitir que seus filhos vejam, podem não permitir que seus filhos vejam, ou podem, o que eu acho na maioria das vezes é o mais aconselhável, assistirem juntamente com seus filhos. Às vezes, alguma coisa que se vê na televisão, embora não seja apropriada para aquela faixa etária, é um momento bom para discutir um assunto, para inclusive encaminhar alguns dos valores da própria família para aquela criança. Pode até ajudar na educação, inclusive. Pode até ajudar na educação. Evidente, isso eu acho que é muito importante, é importante que se perceba sempre, né? Porque a gente acostuma ouvir e às vezes até repetir dos malefícios que a mídia pode causar. Mas, enfim, ela causa malefícios, mas também causa muitos benefícios. Tem que saber usar, né? É só uma ferramenta, depende de como se usa, né? Bom, recentemente vocês promoveram um seminário internacional para discutir justamente a liberdade de expressão e também o papel, a responsabilidade das emissoras do ramo da comunicação. Como é que foi esse encontro? Esse encontro foi muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de, neste encontro chamado Infância e Comunicação, reunirmos o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos e a AN de Comunicação e Direitos. Esses dois órgãos de governo e esta entidade não governamental organizaram este evento. Com isso nós conseguimos fazer um evento maior do que o Ministério da Justiça conseguiria fazer e maior do que a SDH conseguiria fazer. Então, conseguimos trazer diversas autoridades de diversas partes do mundo para tratar desse assunto. E com isso nós aprendemos um pouco com as boas práticas e também contamos um pouco da nossa experiência. Não ficamos tão mal e também aprendemos muito com isso. É interessante porque não falamos só de classificação indicativa. Falamos também de educação para mídia, que é algo que o Ministério da Justiça tem uma cooperação técnica com a Unesco e vai desenvolver junto com o Ministério da Educação algumas iniciativas nesse sentido. Ou seja, talvez seja mais importante nós trabalharmos em um outro canal, em um outro sistema de participação. Ou seja, desenvolver o senso crítico do espectador. Então, à medida que a criança passa a entender como é feita e como é produzida a informação que ela observa na TV, ela passa a ter uma influência diferente sobre o que vê. Então, quer dizer, um dos assuntos que a gente trabalhou e que foi muito bem exposto neste seminário internacional e também outras questões como a convergência das mídias, a gente está aí com internet e com telas grandes e pequenas e todas elas a cada vez mais a infância participando diretamente. Uma outra questão também que é importante da gente discutir, embora não seja um tema específico do Ministério da Justiça ou das competências estabelecidas na lei para o Ministério da Justiça, é a questão da participação da criança na produção desses conteúdos. Então, quer dizer, a gente tem uma criança como espectador, mas deveríamos ter também, deveríamos pensar, o Brasil deve pensar em como ter a criança também como se manifestando nessa mídia. Essa também é uma preocupação também dos outros países? Sem dúvida, essa é uma participação dos outros países e, sobretudo, a gente viu experiências muito interessantes neste campo. O que o Brasil ensinou, o que o Brasil aprendeu aí nesse seminário? O Brasil dá a experiência dessa classificação, de uma classificação discutida com a sociedade. Nós temos uma, embora não tenhamos uma agência que trate disso, uma agência como existe no caso da Ancine, como existe no caso da Anatel, as nossas agências, embora tratem do audiovisual, não tratam do conteúdo, do conteúdo do que passa na TV. Então, nós demos um pouco dessa experiência, de uma experiência de controle feita pelo Estado, mas com a participação da sociedade. Classificação indicativa, desde a sua criação, nesse formato em que se encontra, ela sempre ouviu a sociedade, a criação, o desenvolvimento dos critérios se deu a partir de uma série de reuniões, de audiências públicas realizadas por todo o país. E mais, há uns dois anos atrás, nós fizemos uma nova consulta pela internet, um blog da classificação indicativa para discutir esse tema. Tivemos muita participação, tivemos cerca de 60 mil acessos. Ou seja, as pessoas se interessam mesmo por esse tema, né? As pessoas se interessam e querem deixar a sua opinião. Tá certo. Então, Davi, muito obrigada pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.